A Câmara do Recife realizou reunião solene para homenagear a concessionária de veículos 19. A cerimônia foi promovida por iniciativa do vereador Fred Ferreira, que discursou sobre a trajetória da empresa e a importância dela para o setor automotivo. A 19 vem trazendo, como a gente falou aqui no nosso discurso, a excelência, a qualidade, é um grande diferencial. Hoje a gente se fala em concessionária aqui em Pernambuco, se lembra logo da 19. Para a gente que também está aqui no poder público, trazer essa qualidade de tratar bem as pessoas, que é o seu grande diferencial para a gente, é uma grande honra. E ainda mais a 19, gerando emprego para o nosso estado, para o nosso município, qualificando ainda mais as pessoas para o futuro do seu trabalho de cada um. Então, para a gente foi muito importante essa homenagem. Na solenidade, presidida pelo vereador Samuel Salazar, foi exibido um vídeo sobre a história da revenda de automóveis, fundada em 1967, no município de Timbaúba, Mata Norte do estado. Há 50 anos, a 19 passou a ser comandada pelo empresário Heraldo Barbosa dos Santos, o Lau. Ninguém acreditava na empresa, mas eu fui muito feliz, com muito trabalho, com muita luta. E comecei lá no dia 4 de outubro de 72, essa data, dia de quarta-feira, essa data não vou esquecer nunca. Fiz uma visita interna na revenda. Depois de 30 dias, já estava com a empresa mais ou menos organizada. Comecei na parte comercial, que a empresa estava muito bem em termos de vendas. Uma empresa que estava vendendo, em média, um carro por mês. E eu tive a felicidade de, em três meses, vender 57 unidades. Gestores da revenda de veículos receberam no plenário da Casa Parlamentar um certificado alusivo à reunião solene. O sentimento é de muito orgulho, de muita emoção, porque a sociedade está nos reconhecendo, nos enxergando como uma empresa de muita responsabilidade, muita seriedade, muito sólida. E a gente está aqui, firme e forte, defendendo os nossos valores, defendendo a nossa essência, atendendo as pessoas com muito respeito, preservando a excelência em tudo que a gente faz. É muita emoção mesmo e é um sentimento de dever cumprido e de esperança para os próximos 50 anos.